E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou dar continuação aqui no projeto da Titã. Essa titãzera aqui mesmo, eu tô num projetinho nela, galera, esse ano, em que eu quero reformar ela e deixar ela do meu jeito, em homenagem a uma tia minha, que quando eu era criança me influenciava muito a trabalhar, estudar pra me comprar uma moto igualzinha a essa, que é a moto que ela tinha na época, sabe? Eu não ia mexer nessa moto inicialmente, tipo, eu queria a moto só pra andar, só que essa história aí da minha tia, né, ter me influenciado a trabalhar, estudar pra comprar uma motinha dessa, ajudou bastante a eu pensar nessa ideia de pegar e reformar a Titã. Por isso que a gente tá fazendo esse projetinho. E no vídeo de hoje eu vou começar uma mudança aqui nela, que com certeza vai mudar a moto inteira, sabe? Vai mudar muita coisa, que vai ser nas rodas, isso mesmo, a mudança vai ser nas rodas, porque cês tão vendo, ó, que ela tá com essas rodas branca aqui, muito feia, tá ligado? Sei lá, mano, essas rodas aqui pra mim não tá nada legal, não tá legal. Parece que não combina muito bem com a moto, né? Parece que, tipo assim, que não fica aquele negócio. Essas rodas aqui, ó, é a roda que eu vou colocar lá. Só que detalhe, aqui no meio tá prata, né, e as raias não tão 100%, tão meio sujinha assim, sabe? E o que eu pretendo fazer aqui é mudar a cor dessas rodas aqui, vou explicar. O meio aqui, ó, o cubo, eu quero deixar preto. E as folhas, preto também, um preto assim, bem brilhante, um preto bem bonito. E as raias, cromadinha. Eu acho que vai ficar bem mais legal até do que se eu colocar uma roda pé de galinha na Titã, então vai ficar da hora. Você não acha também, cachorrinho, que vai ficar legal as rodas da moto desse jeito? Hã? Eu acho, Jack, eu acho que vai ficar interessante, né, cachorro? Vai ficar interessante. E enquanto isso, eu vou numa loja ali no centro porque eu preciso comprar uma maquita, porque eu mesmo quero pintar ali. Se caso não ficar bom, eu levo no profissional, mas eu mesmo quero pintar aí. Então, tomara que fique bom, né? Só que pra tirar aquelas raias, eu não tô com paciência pra desparafusar elas. E como eu vou descartar elas, então eu vou comprar uma maquita, tá ligado? E depois, sei lá, eu dou essa maquita de presente pro meu pai. Ou a gente usa aqui em casa pra fazer alguma coisa. Pra quem não sabe, maquita é uma serra. Ô, louco! Do nada! Você tem vontade de passear, hein? E do nada, cidadão, que pula aqui dentro, mano. Me dá um susto, velho. Eu vou lá com o meu carro, né, pra aproveitar pra dar uma acelerada. Rapaziada, aquele estacionamento, né, é de lei, né, mano? Estacionamento, você está ligado. Tem que dar uma causadinha no estacionamento, senão não é estacionamento. Cheguei aqui na loja e a primeira coisa que eu tenho que comprar aqui não vai ser nem pra Titã, tá ligado? Vai ser lá pro meu quarto, pras luminárias, eu vou escolher uma lâmpada. Eu queria colocar uma dessas assim, ó, no meu quarto, qualquer hora, sabe? Pra ver se ficava legal. Mas acho que não vai ser hoje não, hein, galera. Então, vou achar aqui a lâmpadazinha que eu tô procurando pra fazer uma iluminação melhor naqueles vídeos que eu tô fazendo no meu quarto. Porque lá tá muito escuro, mano. Tá muito escurinho. Lâmpada daqui é que não falta, né? Agora eu tenho que saber qual que é a escolha aqui. Lâmpada, lâmpada, lâmpada. Ó, tem fita de ledger, você é louco. Tem muito coisa. Colocar uma parada dessa lá no meu quarto, acho que fica bonita, hein, mano. Gostou? Onde é aquela ali, sei lá? A lâmpada foi encontrada. E agora, mano, vou mostrar aí da tal da Maquita. Eu vou ver até a serra naquelas raia lá. Cadê a Maquita? Maquita! Galerinha, nesse tempo aí, mano, eu vi uma coisa aqui que eu vou ter que levar pra casa. Só pra fazer um vídeo lá no meu escorregador. Um barco, mano. Olha esse barco, velho. Olha aqui um barco, mano. Eu vou levar esse barco. Sério, dá pra descer lá do escorregador com esse barco, eu tenho certeza. Então, eu vou levar ele. Já vou colocar isso aqui na mala também. Agora eu quero achar a Maquita. Galera, acho que eu achei. Acho que essa paradinha aqui mesmo, mano. Daí, coloca uma lâmina aqui no meio. Que vai dar pra fazer várias coisas lá em casa, mano. Isso aqui mesmo. Tem umas outras aqui, ó. Diferente. Aqui tem os tipos de lâmina. Que eu vou dar pra usar lá. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou escolher aqui. Daí, chegando em casa, eu mostro pra vocês. Porque eu tô meio perdido aqui. E eu preciso falar com algum vendedor, tá ligado? Pra mim ganhar um norte. Ainda não sei se eu pego essa daqui. Ou essa, ou essa. Ou se tem mais alguma que dá pra me escolher. Aí, rapaziada, o carrinho tá meio que completo aqui, né? Agora que bora. E aí, rapaziada, o carrinho tá meio que completo aqui. Comprei tudo que eu precisava aqui pra casa e do projetinho da Titã. Acabei pegando aqui essa serra da Good German, que tava mais barato, tá ligado? Da Maquita, lá tava 450 reais e essa daqui foi 189, então eu peguei essa daqui. As lâmpadas, né, que eu tava precisando. Uma fita antiderrapante aqui também, que eu vou usar pra alguma coisa, não sei o que. Mas eu acho que vai ter alguma utilidade. As duas serrinhas, né, que precisava. Essa aqui vai levar aqui, no troço aqui. Um Tzinho de tomada. E o nosso novo barco aqui, ó, que eu vou colocar ali na piscina. Mas agora chegou o momento de eu abrir essa caixa e tirar as raias da roda da Titã. Então vamos começar isso aqui agora. E o nosso barco aqui, ó, que eu vou colocar ali na piscina. Galera, olha o tamanzinho que tá o disco, mano. Eu acho que eu preciso ser mais eficiente aqui, senão eu vou acabar ficando sem disco, mano. Pra terminar de arrancar as raias. Galera, deu um pouquinho de trabalho, mas aqui, ó, os cubos aqui da moto tá lixadinho já. A gente lixou aqui, colocou uns papel aqui pra poder pintar, né. Ó, desse lado aqui também, esse aqui é o cubo da frente. E chegou o momento, né, de pintar isso aqui e depois pintar as folhas do ar, mano. Vamos pintar isso aqui, seja o que Deus quiser. Vamos começar aqui. Aí, aí, deixa eu fazer um testezinho aqui. Aí, pintou a grama de preto, tá tudo certo. Então, estamos no caminho certo. Vamos ver como que vai começar a ficar. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pintar isso aqui com calma, porque eu não quero que escorra pra não ficar feio. Já, já, a Titã vai tá de roda nova, hein, mano. Deixa o likeão aí, que a Titãzinha merece. A parte dos cubos tá ok. Olha aqui, galera, como que tá ficando, mano. Tá ficando bem legal, tá ligado? Ficando perfeito. E agora, chegou o momento aqui da gente começar a fazer os aros, né, que é folha de alumínio. A gente já lixou. Bom, vamos começar aqui. Deus no comando, moleque. Deixa o like aí com a Titãzinha, tá ficando pancada aí, mano. Tá ficando louca. Pintei tudo aqui, ó. E já envernizei os cubos também, galera. Nem mostrei aqui. Mas, ó, olha o jeito que já tá brilhando aqui os cubos, tá ligado? Ó, já tá sequinho até, tá ligado? Olha como que tá brilhando isso aqui. E tipo assim, eu passei aqui, ó, em uma das rodas também, tá ligado? Olha o brilho e olha a diferença nessa outra. Olha essa outra aqui, como que o brilho é bem menor, mano. Como que o brilho é bem menor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos terminar aqui. Vou passar aqui, ó, verniz em tudo, tá ligado? O negócio ficar brilhosinho aqui, mano. Tá ficando show essas rodas, né? Sério, eu não imaginava que ia ficar um negócio assim da hora assim não, galera. Eu achei que ia ficar um negócio assim bem xexelento, assim, sabe? Tá ficando um negócio pica, mano. Tá ficando um negócio assim de loucura, tá ligado? Ó, sabe o que eu terminar aqui? Eu vou mostrar pra vocês a diferença que vai dar, tá ligado? Enquanto isso. Vou igualizando aqui o trem. Vocês viram o resultado das rodas? O cubo ficou show. E detalhe, eu comprei raia cromada pra colocar nas rodas. Então, mano, vocês acham que vai ficar louco? Ó, últimos momentos aqui da Titan com essas rodas, tá? Já tamo levando ela lá pra oficina. Nessa oficina as rodas já tão lá. Ele já tá montando pra mim as rodas. Tá colocando a raia cromada no cubo preto, na folha preta. Mano, vai ficar show. Vai ficar muito top. Então, bora levar essa motoca pra fazer a troca das rodas. E vocês vão ver aí o resultado. Mano, esse videozinho deu trabalho. Então, ó, já vamos deixar o like aí que vocês vão me ajudar muito, velho. Porque deu trabalho pra pintar eu mesmo. Deu muito trabalho. Eu só não consegui montar a mesma raia porque tem que acentrar, tem que alinhar a roda. Porque senão eu tinha feito também, mano. Mas não é tudo que eu consigo fazer. Últimas lembranças, hein? Dessas rodas feias aqui. Horrorosas. Horríveis. Horríveis. Meu, é muito feia essa roda, velho. Mas tem certeza que vai ficar mais bonito. Que vai ficar muito mais legal. Galera, notícia é a seguinte. Deu ruim pra montar as rodas. Mas elas tão aqui e eu vou mostrar pra vocês. O que acontece, galera, que, mano, ali no aro de trás tem tipo um negócio do freio, parece. Que não bateu com essa roda. Então eu vou ter que comprar essa peça. Só que hoje não tá mais aberto e não dá pra comprar nada. Mas olha o jeito que ficou as novas rodas da Titan. Mano, ficou show, velho. Ficou show, olha lá. Com as raia cromada, folhinha preta. Olha que legal, galera. Mano, ficou zica, hein, velho. Ficou zica mesmo o negócio. Dá uma sujeirinha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. A pintura ficou brilhante pra caramba. O bagulho ficou. Ficou zica essa pinturinha que eu fiz aqui, hein. Ó, umas raia cromada aí. Mano, com certeza vai ficar bem legal na motoca aqui. Assim que eu montar ela, que as rodas tiverem aqui no jeito, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tô chateado porque não deu pra fazer essa mudança hoje, mas vai dar tempo e a gente vai fazer. Assim que eu arrumar a pecinha que tá faltando ali, ó. Essa peça aqui vai ficar top. Porque essas rodas aqui, mano, tá muito feia. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer cada um de vocês que tá aqui acompanhando. Muito obrigado por fazer parte de tudo isso. Somos 12 milhões de inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz por conta disso. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis. 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 Legenda por Sônia Ruberti